A polícia prendeu o acusado de abusar pelo menos de duas crianças. Antônio, de 52 anos, está sendo preso pela polícia, não reagiu à prisão. Ele confessou ter abusado as crianças. As vítimas são dois garotos, um com seis e outro com oito anos de idade. O crime foi descoberto após os pais de um dos meninos descobrir o abuso e acabou fazendo a denúncia. Veja comigo. Antônio Mello dos Santos, de 52 anos, é acusado de abusar sexualmente de crianças no sol nascente em Ceilândia. Ele estava nas proximidades da sua casa, quando foi abordado por uma equipe da nossa delegacia de polícia. E chegando aqui, ele mais uma vez acabou confessando o delito. Não houve resistência por sua parte. Pelo contrário, ele começou a chorar e tentou demonstrar algum arrependimento. Ele disse que estava bastante envergonhado e confessou que teria abusado dessas duas crianças, segundo ele, apenas, entre aspas, uma vez. As investigações começaram depois que os pais de uma das vítimas procuraram a polícia. A polícia tomou conhecimento que o primeiro caso de abuso teria sido em janeiro, com uma criança aqui dessa rua. E Antônio reagia da seguinte forma. Aproveitava o dia a dia das crianças, brincando aqui na chácara 97 do sol nascente, e acabava convencendo essas crianças. Conversava com elas, se passava por uma pessoa boa, de acordo com as vítimas. E qual era a estratégia dele? Ele mora bem no fim da rua, no cantinho. E ele deixava esse portão aqui, ó, que está trancado agora, aberto. E chamava essas crianças para comerem frutas no quintal da casa dele. Aí dentro tem um pé de acerola, um pé também de seriguela. Oferecia essas frutas para as crianças. Conversava, 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 e acabava convencendo essas vítimas a irem para a parte de dentro. Lá dentro ele continuava com esse papinho. Oferecia doces refrigerantes, até que convencia as crianças a tirarem as roupas. A mãe de uma das vítimas, um menino de apenas seis anos, conta que o caso só foi descoberto porque um amigo do filho dela decidiu contar tudo o que sabia. Foi o amigo dele que entrou. O amigo dele chegou no portão, começou a falar. Aí disse, ó, tinha, aconteceu isso e isso com meu filho. Pressionada, a criança abriu o jogo com a mãe. Na delegacia, Antônio se mostrou nervoso com a presença da nossa equipe de reportagem. Mas acabou confessando o crime. Até agora a polícia identificou duas vítimas, um garoto de seis e outro de oito anos. Mas outras crianças também podem ter sido vítimas do homem, segundo o delegado. Até porque, pelo relato das crianças, que já foram identificadas como vítimas, chegaram a comentar que outras crianças da região também frequentavam o lote do abusador. O que nos leva a crer que deva haver aí outras vítimas. E com a divulgação agora da sua prisão, nós esperamos que os responsáveis compareçam na delegacia, a fim de que possamos reforçar a denúncia contra esse elemento. Antônio responde por estupro de vulnerável e pode pegar uma pena de até 15 anos de cadeia por cada caso confirmado.